A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E' difficile non tanto perché è difficile fare il Sindaco con i problemi legati all'economia, con i problemi che viviamo oggi, ma è anche difficile riguardo alla memoria storica, al peso che porta, porque aqui, em 1883, é nato Benito Mussolini e sempre aqui tem a sua topa. É um fato de um homem que significou fortemente a vida não só da Itália, mas da inteira Europa, em maneira tragica, é objeto de tensões e eu acho que hoje seja o momento de fazer um objeto de estudos específicos e históricos para a memória da Europa. Eu não tenho paura de confrontarmi com Mussolini, a minha não é presunção, é porque eu sei que o fascismo é sido muito importante para o que riguarda a vida de Itália e é stata feita uma obra de remoção de um peço de história que não é útil hoje, nem à Itália e nem à da Europa. Então, repreenderlo e estudiarlo com atenção não significa ser acondiscendente, não significa perdonar. Capire que os fenômenos históricos nos ajudam a compreender as dinâmicas de hoje e a conhecerem tudo nós mesmos. Assim como existem fenômenos políticos em toda a Europa que podem dizer que são neofascistas, mas é um fascismo diferente. O fascismo italiano, o de Mussolini, deve ser per forza colocado na sua dimensão histórica e é ali que vai estudiando. Pox, estudiando o fascismo, estudiando a compreender essas novas formas de fascismo, que são pericolosíssimas, que minam o senso mesmo do estar juntos, da convivência civis. E nós precisamos reconhecer e combater elas, mas só se não temos medo de estudar o fascismo que foi o fascismo, não temos medo de Mussolini. O predapio, insieme a outros lugares que se encontram em Europa, é adapto para para restituir uma topografia do novecento europeu. E então, visto que nós precisamos de lugares e também de simbóli, que são sempre importantes, penso davvero que o lugar justo, o lugar adapto para estudiar o fascismo e fazer conhecerem o que foi o fascismo foi o que o lugar mais adapto seja o predapio, onde é nato o fundador do fascismo e onde hoje tem a tomba de Benito Mussolini. Nós temos também um lugar, é um edificio de 2.700 m², completamente abandonado, é a velha casa do fascismo de predapio. Um lugar fortemente simbólico para o que é representado. E credo que seja a dimensão giusta para raccontar e explicar a toda a Europa, a todo o mundo, que foi o fascismo foi o que foi o que foi o fascismo foi o que foi representado Mussolini por Itália e por Europa. Assolutamente deve ser a mais amplia possível, deve ser assolutamente de rango europeu. Só assim podemos contextualizar. Oggi devemos precisar de uma memória de tipo europeu. Não tem sentido uma memória local, também porque a dimensão de Mussolini não é local e nem aquela do fascismo. Nós precisamos de tais amigos, de manifestações de tipo que vengam a predapio, são brutas da ver, precisamos ser sinceros, por mais de dez anos não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada do ponto de vista dos problemas de ordine público. É proprio brutto da ver, parece um carnaval, uma sorte de que não tem que ver com a história. Se mexem com os simbólios, vengam vestidos da gerarchi fascistas, parecem que sejam em gira, mas não sabem que estão naquele momento ofendendo a predapio, estão ofendendo a Itália. Predapio porta como valore aggiunto alla construção da memória europeia a sua notoriedade, a sua notoriedade, a verdade mais famosa em todo o mundo. Porta também o seu coragem e o seu coragem e também o fato de que da sempre siamo stati costreti a conviver com essa memória. Nós sabemos o que significa ser a cidade de um ditador. Muitos não sabem. Nós sabemos o que significa viver aqui, o que significa dizer palavras que vengam também mal interpretadas. Muitas vezes eu vengo também acusado de ser troco aperto, mas na verdade a minha apertura é nos confrontos da história. O fascismo se concluiu com uma enorme tragedia coletiva que ninguém é capaz de perdonar. Todos nós somos obrigados a percorrer a nossa memória, que pode ser também espiaceável, mas é um dever fazer. Eu acredito que não não existe uma memória condivisa. Não existe. É possível, mas é possível construir uma história europeia. Quando quem tem começado a falar, tempo fa em Itália, de ter uma memória condivisa, não entende nada. Porque é impossível. Eu tenho a minha e tu tenho a sua. E não poderemos mai condiverem niente. Eu tenho a minha história, minha experiência, minha experiência, não necessariamente verdade. Posso também ter record que se foram transformados durante o tempo. Essa é a memória. Não é possível ter uma memória europeia única. Porque a memória não é condivisível. Eu fiz muito individual. Eu fiz também também de momentos que não são reproducibíveis. O fato do mesmo de habitar em localidades diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, não pode produzir memória. Pode produzir memória. Pode produzir memória. Pode produzir sentimentos que se aproximam. Pode produzir valores que se aproximam. Pode produzir memória. a memória certamente a memória. Tu não sei nulla de como era eu bambino. E então eu tenho a memória da bambino. Não posso mais condiviscer com você. Porque não c'era. E assim é também para um povo ou uma nação. Como faz? Soprattutto se você trova da parte diferente. Então nem oigira ferra da te Gibbs. Tipo, mas não pode caçar isso? Eu acredito que se existem objetos e simbolas que faz mal. Porque isso é que sexoshop Tomanos puem errapa? Porque eles podiam lissarem da sensibilidade dos seres humanos. Então, existem objetos, coisas que muitas vezes é bem não colocar em mostra e é verdadeiro também vietá-las. Se meu filho um dia faz um tatuagem com uma svasca, eu peço. A Europa é amalada de burocratia, está legiferando sobre tudo, sobre trope coisas, sobre o peso, sobre trope coisas. Então, um excesso de normativa pode ser contraproducente, mas deve tutelar sobre os valores. Então, nós devemos ter tantas memórias em Europa que devem estar juntos, unidos de valores. Um pensamento sobre os nossos valores, credo que deve ser. A única possibilidade que os países têm é fazer redes. O conceito de rede é um conceito importante, porque é uma trama sottile que mantém insieme todas as nazionalidades que estão presentes em Europa. Para sair dos velhos esquemas, a única possibilidade que nós temos é isso, de colocar todos todos nós em rede. Internet é a rede para excelência. Somos diventados todos mais próximos. As distâncias são quase anuladas. A rede é riqueza, a contaminação é riqueza, a diversidade é riqueza. Estar insieme é riqueza. A Predapio vêm milhares de pessoas. E a força que deve ter o projeto cultural que estamos predisponendo é aquela clássica das operações culturais. Nós podemos vencer a ignorância, o prejuízo, o isolamento e a banalização da história com o maior instrumento, com a maior arma que disponemos. Que é a nossa inteligência, a nossa cultura. Para combaterre esses inimigos, precisamos de amigos. E os amigos são históricos, são os acadêmicos, são os homens e as mulheres que se preocupam de essas temas. Que são imateriales, se vogliamo, mas realmente representam o cemento da Europa. Credo que um lugar predapio em que se discuta a história, e em particular de que anos do fascismo, possa ter atenção e uma relevância absolutamente internacional. Porta a Predapio decina de milhares de pessoas. Ajudando um som. Em conjunto. Ajudando. Ajudando um corpo em toda a vida com a vida com a vida. Ou para combaterra. Sabe.